Vamos sentar a mesma coisa, digamos, é um grupo que está ligado a todo um grupo da política, a toda uma série de revistas, movimentos da opinião, as pessoas estão hoje no poder, o Partido Socialista, vários partidos políticos, na direita, na esquerda, toda essa gente participava, o tal grupo Fadá, em que estava numa mesa hoje o Jorge Sampaio e o Jaime Gama, e noutra mesa o Fernando Lopes e o Seixas Santos, e noutra mesa o Medeiros Ferreira e o não sei o quê, quer dizer, todas as pessoas que hoje, em absoluto, conquistaram o poder nesta sociedade, e eles eram, digamos, um grupo extremamente coeso nesse sentido, protegiam-se uns aos outros, defendiam-se uns aos outros, fizeram juntos o Centro Português de Cinema, conseguiram juntos fazer aquele negócio com a Globo Menden, que era numa altura em que parecia tudo perdido, que os aguenta quatro anos, depois de convencer o Moreira Batista, ainda antes do 25 de Abril, a lançar o IPC, a escola de cinema, uma série de coisas que têm todas a mesma altura, e as pedras todas se dispõem. O que não acontece depois, ou não aconteceu até hoje, por razões que são diversas, têm a ver com a própria sociedade portuguesa, com a ausência de aparecimento de grupos, é a criação de uma equipe desse género, homogénea, sintonizada com outros grupos políticos, e que atuam, políticos sociais, ideológicos, o que se quiser, e que atuam em conjunto, em nome de um programa radical, em vários pontos, e que aconteça ao mesmo tempo no teatro, na pintura, na política, aqui, ali e com o outro. Não julgo que seja, porque houve um peso castrador que os impediu. Julgo é que, depois da Revolução, sobretudo depois do fim da Revolução, e com o recrutecimento de individualismo, as pessoas mesmo, quando confraternizam e convivem, etc., que às vezes se sentem menos motivadas para uma ação de grupo desse género. Para fazer um manifesto, digamos, a meio dos anos 80, ou no princípio dos anos 80, dizendo, morreu um cinema novo, o cinema novíssimo vai começar. E fazendo um processo sumário e injusto, como são todos esses processos à geração anterior, desde as últimas, a disser, vamos partir do zero e vamos fazer outra coisa qualquer. Obrigado. 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 Obrigado.